Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para uma saulinha de história. Hoje nós vamos fazer os exercícios da página 96 e 97, tá? Ainda nós estamos aí na temática de trabalho e profissões. Aqui o que nós vamos ver é sobre o trabalho, os tipos de trabalho. Lembra que a professora falou que o trabalho é uma necessidade do ser humano, né? Todos nós precisamos trabalhar para nos mantermos, né? Ter as nossas coisas, ter as nossas casas, realizar nossos sonhos, enfim. Aqui vocês vão responder, vocês têm aqui, ó, os tipos de trabalho. Então, a resposta é sua, ó, o que você entende por trabalho? Lembra que a professora deu um link aí sobre o trabalho, diferença de trabalho, profissão, né? Profissão a gente busca estudar um determinado tipo de trabalho e o trabalho é uma necessidade. Então, vocês vão responder aqui, tá bom? E depois aqui tem um texto que vai falar justamente sobre isso, né? Sobre o trabalho manual, o braçal e o trabalho intelectual. O que vem a ser o trabalho manual e braçal? Lembra lá daquela, da imagem da colheita? Que trabalho, que tipo de trabalho eles faziam aqui? Eles faziam o trabalho manual, braçal, né? Onde eles, realmente, eles trabalhavam, pegavam na colheita, arava o solo. Isso tudo era manual e braçal. O intelectual é aquele trabalho, como a professora falou, que vem surgindo com a tecnologia, né? Tem muitos trabalhos hoje em dia que não exigem muita força física. E sim, muita, assim, é pessoa muito inteligente ou que é pessoas que buscam pensar bastante inovações, né? Então, esse é um trabalho intelectual, né? Que vem com o avanço da tecnologia, tá bom? E aí, vocês vão responder aqui a questão, tá? Então, tá aqui, ó. Na exercício 1, tem duas lacunas. O trabalho manual e o intelectual. Então, vocês respondem. E quais são os trabalhos manuais e os intelectuais? Ah, professora, eu não sei muito bem intelectual. Pesquise. Tem bastante pesquisa, não tem? Então, vamos lá para o trabalho intelectual. A professora falou que é aquele que veio surgindo com a tecnologia. Eu vou pesquisar um pouco mais. Também pesquisa, pergunta para o papai, para a mamãe e respondam aqui, tá bom? E aqui na página 97 também tem algumas profissões, né? Então, vocês só vão nomear as profissões. Por exemplo, tem uma mulher que está, né, num consultório e ela está mexendo na boca. Então, qual é a profissão dela, né? Uma dentista. E assim vocês vão nomear as outras profissões, tá bom? E aí, vocês vão fazer uma atividade no caderno de vocês, bem quarentinha, com o cabeçalho, com a data. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar três tipos de profissões que surgiram com o avanço da tecnologia e três tipos de profissões que sumiram com o avanço da tecnologia. Então, vocês pesquisem, registrem lá no caderninho de vocês. Sabe que é muito importante também, toda vez que a gente faz uma pesquisa, é muito importante nós colocarmos de onde nós pesquisamos a fonte de pesquisa. Isso tem que ser um hábito, tá? Então, vocês vão pesquisar e depois vocês vão colocar a fonte de onde vocês tiraram aquele assunto. Vão colocar lá no caderninho de vocês, tá? Após fazer a pesquisa, registro e mando a professora. Se surgiu dúvida, pode me perguntar. Então, até a próxima aula.